E aí galera, mostrar rapidinho pra vocês como que escova, descasca ele, plastiquinho, tira uns dois metros pra fora, vai envolvendo ele assim ó, e vai rodando ele, não tem dó de passar não, pode passar bastante. E assim envolvendo ele, dá uma prensadinha nele, ele não estoura na hora do arremesso. Com ele assim você pode arremessar bem longe, sem dó de por força na ponta da vara. Só aqui rapidinho. Aí galera, vai ficar assim ó, pegou o anzol, um pernalongo, um roubaleiro também serve, vai escar pegando todos os elásticos. Fechou? Aí galera, fazer um arremesso pra vocês terem noção, aonde dá pra jogar o ovinho. Tchau. Tchau.